A CIDADE NO BRASIL Tchau O teu pai estava a passar uma face complicada E precisa de umas semanas para organizar a cabeça dele Mas eu quero que tu e o teu irmão saibam que não tem nada a ver com isto Olha, não falemos mais sobre a minha mulher E por favor, não digas mais essa palavra Fazer desculpa, mas o que nós fazemos mesmo é foder Tu adoras provocar-me, adoras? Adoro No fundo não tem nada a perder, não falá Porque se ela me disser que não, também fico logo a perceber que nós estamos hoje Eu trabalhava a mesma relação e pronto, e acabou-se Tu fazes ideia? Qual é a taxa de infidelidade nos casamentos? 98% As pessoas entram e têm que passar por mim Para encher uma ficha A recepcionista? Não! Segurança Então, como é que estás? São duas e meia da manhã, estamos nas urgências no hospital, o que é que tu achas? Isto também parece-me ser uma virose Ah, eu também comi bolo Porque eu de manhã fui ao pão E a senhora da padaria deu-me um bocadinho de bolo de aniversário Porque o filho dela tinha feito anos na véspera E então ela pôs um bocadinho de bolo dentro de uma caixa taparué, sabe? E eu trouxe e comi A senhora viu sozinha? Não, não, eu tenho dois gatos Mas sabes que há coisas que dão mesmo pensar, sabes? Porque é que tu não me apresentaste a uma gala como tua namorada? Por que estás a falar assim comigo? Mas chega uma altura em que não temos dúvidas E também não conseguimos continuar a mentir Eu mudei Pedro, foste tu que me fizeste mudar Oh, calma! Eres um tipo até com estilo Arranjavas sempre umas namoradas, sei lá Na parte delas eram gordas ou eram feias E os únicos que vão salvar no meio deste estudo, sabes quem são? Hum? Nós os dois Porquê? Porque somos perfeitos E tudo E tudo É tudo É tudo É tudo E tudo É tudo Ou